O 107 borrado, pra reunir lá no contato Ela tá tudo pensando, que eu trapo com o filho Não é poder, mas tu ganha essa moral Joga a pata de camelo, vai tomar surra de pão Joga a pata de camelo, vai tomar surra de pão Vamos bailar, vamos cachorro, não acha que eu tô solteira A moda era beijar na boca agora, é fuder no brinco Moda era beijar na boca agora, é fuder no brinco Moda era beijar na boca agora, é fuder no brinco Joga a pata de camelo, vai tomar surra de pão Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar surra de pão Ai, ai, caralho, porra, é o DJ Gomez original, caralho 00201, filha da puta Joga a pata de camelo, vai tomar surra de pão Vamos bailar, vamos cachorro, não acha que eu tô solteira A moda era beijar na boca agora, é fuder no brinco É no brinco, é no brinco, é no brinco, é no brinco Poder era beijar na boca agora, é fuder no brinco De ponta a ponta na favela é ele, é o DJ Gomez, original, caralho Um circo sete bolado, para as mina no contato Ela tá tudo pensando, que o trampo com o espelho nato Terrer não é poder, mas tu ganha essa moral Joga a pata de camelo, vai tomar surra de pão Joga a pata de camelo, vai tomar surra de pão Vamos bailar, vamos cachorro, não acha que eu tô solteira A moda era beijar na boca agora, é fuder no brinco Moda era beijar na boca agora, é fuder no brinco Moda era beijar na boca agora, é fuder no brinco Joga a pata de camelo, vai tomar surra de pão Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar surra de pão Ai, ai caralho, porra É o meu DJ Gomez, original, caralho 00901, filha da puta Joga a pata de camelo, vai tomar surra de pão Vamos bailar, vamos cachorro, não acha que eu tô solteira A moda era beijar na boca agora, é fuder no brinco É no brinco, é no brinco, é no brinco Moda era beijar na boca agora, é fuder no brinco